O destino, eu acho que ela continua aí, do jeito que ela está. As instituições são imensamente duráveis. E instituições religiosas são durabilíssimas. Quanto mais institucional, mais durável. É isso aí. Mais durável. E enquanto as pessoas forem animadas por esses projetos de Deus, por essas magias divinas em nome de Deus, quanto elas forem animadas pelo circo das pseudo-oportunidades divinas, a religião, quanto mais institucionalizada tiver, quanto mais sacra ela for, quanto mais ela estabelecer símbolos poderosos, e quanto mais ela fizer o povo crer nos seus símbolos, nas suas magias, nos seus poderes, no que ela, como instituição representante de Deus, garante para os seres humanos na Terra, enquanto houver esse tipo de gente, com esse tipo de cabeça, com essa ignorância, elas estarão aí. É como a imagem que o Judá tem aí. Mostra aí, Judá, aquele Golias de hoje de manhã. Eu escrevi diante dessa imagem o seguinte. Com esse povo, esse país está ferrado. Porque esse negócio aí não vai acabar assim. Não vai acabar mesmo. Olha aí. O Brasil, esse é o de hoje. É uma denominação, é uma casa, uma igreja, é daquele grupo de ontem. Daquele Agenô doidão lá. É um outro grupo dele, em algum outro lugar, fizeram aí esse Golias, e agora o negócio é descer o cacete, é transferir para o Golias, para o Judas. Estão malhando o Golias. Malhar, é como eu. Você sabia que eu já fui Golias da Universal em 1994? Foi, cara. O Brasil inteiro ficou mais ou menos um mês que eu via. Eu tinha amigos que botavam celular nos cultos da Universal, em Belém, em Santo André, em Ribeirão Preto, a mesma cantilena. Vamos derrubar o Golias, vamos derrubar o Golias. Aquele Caio Fábio é o Golias, nós vamos derrubá-lo. Campanha para me derrubar. Aí vão fazendo. Essa é a espiritualidade desse pessoal. Esse Golias, nesse caso, é qualquer coisa. É o desemprego, é a inflação, é o marido, é a amante do marido. É o que você achar que é o seu gigante. Você vai lá e desce o porrete. E aí, supostamente, você vai ficar liberto. Qual o efeito disso aí na psicologia humana? É simples. Se você vai para uma sessão de psicologia, é onde o psicólogo te diz que a linha dele é a linha da transferência do sentimento hostil para um objeto. Ele te oferece uma almofada e diz para você descer o cacete naquilo ali. Ou ele te dá um lugar de soco para socar e diz, vai lá, soca e chuta. E você fica 45 minutos descendo o cacete naquilo ali. É teu pai? Então bate. É tua mãe? É teu marido? Deixa a raiva fora. Vai, bota, bota. Tua frustração bate mais. Cotovelada nele. Não sei o quê. O cara sai cansado e, de certa forma, aliviado. São truquezinhos de alívio, de transferência imediata. Imediata. E fica na mente o registro. Eu nunca bati no papai, mas naquele dia eu me vinguei dele. Então tem uma arena subjetiva que é dada como a certa. Aquele fato aconteceu no meu interior. Não tem perdão que tenha vingança e transferência. Ora, quem quer que faça isso em qualquer lugar vai obter um resultado. Sobre sua pergunta, todas as coisas que esse pessoal faz para esse povo com esse tipo de compreensão, ou seja, de não compreensão total das coisas e da existência, haverão de produzir haverá de produzir algum tipo de resultado neles. A maioria não terá esses resultados, mas uma minoria sustentará que aquilo dá certo e animará o resto dos bobos. Ora, essa dinâmica está se sustentando há milênios e vai continuar se sustentando. O que você vai ver cada vez menos é evangelho. Evangelho já é coisa rara no planeta e vai se tornar cada vez mais rara. Nós não teremos a inexistência do cristianismo, nem do islamismo, nem do judaísmo, mas o islamismo continuará crescendo e o cristianismo continuará se sentindo enciumado e tentando voltar a ter a primazia da religião que mais cresce no mundo, que perdeu para o islamismo. Isso vai continuar por muito tempo. O mundo ainda vai guerrear suas piores guerras em nome de Deus, em nome da religião, em nome do sagrado. Então, querido, evangelho é uma coisa. Tem muito pouca fé em Jesus na Terra. Agora, a superstição do cristianismo vai durar muito tempo. E todas essas igrejas institucionais que você vê por aqui terão vida longa ainda. aquelas do apocalipse que acabaram todas, lembra? Onde está a igreja em Éfeso? O Braulio já esteve lá comigo. São ruínas. O resto são muçulmanos em volta. Sumiu. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como é que a igreja de Éfeso acabou? Como é que a igreja de Jerusalém acabou? A igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna, a igreja de Laodicea, Pamucale. Acabou. E Herápolis. A ruína. Acabou. Não estavam lá. Duraram quanto tempo? 300 anos, 400 anos. E Jesus tinha dito, não foi o que Jesus disse, se vocês não se converterem, eu venho e acabo com esse negócio? Não se converteram e acabou. Acabou a igreja a igreja de Deus? Não, a igreja de Deus são pessoas. Mas aquele ambiente que tinha se institucionalizado tanto no sentido de dizer nós somos os melhores, nós somos os maiores, o nós somos se tornou a institucionalização. Não precisa ter registro, o nós somos é a institucionalização. É, cara. Então, diante daquela institucionalização existencial, o que Jesus diz naquelas cartas iniciar do apocalipse é isso. Se não houver esse arrependimento, eu vou remover isso aqui desse lugar. Igrejas locais acabam toda hora. Instituições grandes, bem organizadas, têm maior durabilidade. A igreja católica é a prova disso. É o único remanescente do Império Romano existente no planeta Terra hoje, é a cúria católica. As igrejas reformadas, luteranas, presbiterianas, e as históricas de linha consistentemente mais séria estão aí há 400 anos, 500 anos, 300 anos. Devem ter uma vida mais longa ainda. Mas, o processo da igreja existente como instituição falando em nome de Deus na Terra, vai durar muito mais. Sem fé, vai ser um escárnio, cada vez menos qualquer coisa parecida com Deus, mas a religião, presente, arrecadando, insistente, querendo mandar, e se metendo em todos os processos políticos possíveis. Porque essa sempre foi obsessão religiosa, e quanto mais ela consiga, mais ela tenta. quanto mais ela tem alguma chance, mais desesperadamente ela tentará estabelecer a sua teocracia sobre a democracia. Ou seja, a gente vai no voto até eleger, mas depois a gente põe as nossas pessoas para controlarem o processo em nome de Deus, em nome da bancada de Deus, em nome dos interesses de Deus. é tudo tão patético, mas é assim que é, assim que vai continuar por muito tempo. E aliás, o Novo Testamento me ensina a dizer que será assim até Jesus voltar. Os ambientes da volta de Jesus são cheios de todo tipo de religião e de hostilidade religiosa, tanto nos chamados sermões escatológicos de Mateus, Marcos e Lucas, quanto nas cartas de Paulo e tanto quanto no Apocalipse, onde você vê os tratos da presença religiosa até o fim, incluindo na besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que é o que abençoa o sistema o tempo todo até o fim. Então, não acabará até o Senhor voltar. E eles serão sempre grandes perseguidores do Evangelho. Ninguém se engane disso. VNVTV O canal é você. O que é o que é? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto